O artigo de opinião é um texto em que você apresenta uma tese e defende esta tese com base no tema que foi apresentado na hora da prova. Então eu vou argumentar, defendendo o meu ponto de vista, professor, exatamente isso. Só que isso é muito teórico. Vamos ver na prática para ficar fácil. Então o artigo de opinião para ser publicado em um jornal de grande circulação, ou seja, vai ser uma linguagem dentro da norma culta, direitinho, sem excessos. O crescimento populacional e a segurança alimentar no planeta. Vejam bem. O que eu posso defender diante deste tema? Que o crescimento populacional não ameaça a segurança alimentar no planeta. Posso dizer que não. A população pode crescer, que nós temos tecnologia, nós temos produção suficiente. Eu posso defender isso. Eu posso defender a ideia de que o crescimento populacional só em partes é uma ameaça para a segurança alimentar no planeta Terra. Ou eu posso dizer que o crescimento populacional não é o problema. Desculpe se eu falei alimentar. O crescimento populacional não é o problema. O problema é o egoísmo humano, porque se nós conseguirmos frear o nosso egoísmo, nós vamos produzir, vamos conseguir atender a toda demanda alimentar do planeta. Se eu disser isso, então eu tenho que provar. Isso é um posicionamento. Isso é uma tese que eu vou defender ao longo da minha redação. Então o tema é o crescimento populacional e a segurança alimentar no planeta. Eu escolho o meu posicionamento em relação ao tema. Imagine que você faça parte de uma ONG, você que está escrevendo, né? Imagine que você faça parte de uma ONG chamada Mundo Sem Fome, a qual possui um perfil no Instagram. Eles querem que você utilize essa informação também. Então está lá na prova, eles estão conversando com você. Ah, tá, eu, eu participo dessa ONG, essa ONG tem um perfil no Instagram, o que eu faço com essa informação? Vamos ver. Há muitas possibilidades, ok? Então o que nós vamos defender? Nós vamos defender que o crescimento populacional só em alguma medida é uma ameaça para a segurança alimentar no planeta. Que o grande problema na realidade é o egoísmo humano. Essa é a tese que vai ser defendida. Acompanhe. União contra a fome e o egoísmo. Então aqui o título já dá o tom. Nós precisamos de união entre os seres humanos contra a fome e o egoísmo. Então nós temos problema aqui, a fome, que está relacionada com o egoísmo. Alguns passam fome não por falta de produção de alimentos, não por falta de técnicas, de tecnologia com relação à produção de alimentos. Mas nós temos fome por causa do egoísmo. Essa é a ideia. Essa é a tese e é isso que vai ser defendido na redação. Será que o crescimento populacional é realmente a maior ameaça à segurança alimentar no planeta Terra? Essa pergunta é muito apropriada. Por quê? Alguns defendem que sim. E defendem com ótimos argumentos. Vejamos. Então será? Vejamos. A Terra abriga hoje mais de 7 bilhões de seres humanos, os quais necessitam de alimento para sobreviver. Óbvio. Porém, milhares desses indivíduos não têm acesso a uma alimentação adequada ou simplesmente passam fome. Nada disso que foi colocado aqui é um posicionamento. Isso aqui é uma pergunta, aqui está propondo investigar se isso aqui é verdade ou não. Ainda não existe posicionamento, ainda não existe tese aqui. São informações apenas. Ninguém discorda do que está sendo colocado aqui por enquanto. Por quê? São fatos. Em países pobres como Nigéria, Índia e Brasil, tornou-se comum a miséria submeter. Até mesmo crianças a essas terríveis condições. Essas terríveis condições aí de fome. A situação se torna ainda mais dramática, essa situação, eu poderia colocar essa situação ou a situação, ela se torna mais dramática quando se sabe que, nos países ricos, a ingestão excessiva de alimentos provoca doenças como obesidade e diabetes. Então nós temos de um lado o problema da fome, de outro lado o problema do excesso de alimentação. A fome que causa doenças e até morte, e o excesso que causa doenças e até morte. É evidente que a causa de tudo isso não é a falta de alimentos ou a ausência de técnicas de produção, mas o egoísmo. Aqui. Esse é o posicionamento. Ah, mas ele não precisa estar na introdução? Pode estar também. Eu normalmente coloco na introdução. Aqui saiu nessa parte. Se eu quisesse ter colocado isso aqui na frente, também poderia. Só que eu quis colocar no outro parágrafo. É evidente que a causa de tudo isso não é a falta de alimentos ou a ausência de técnicas de produção, mas o egoísmo. Afinal, há terras produtivas em praticamente todo o globo. E as tecnologias de alimento conseguem produzir mais e melhor a cada ano. O problema não é produtividade e tecnologia, mas egoísmo. É isso que nós vamos provar. Aqui mesmo no Brasil, há sucessivos recordes de produção de grãos ao mesmo tempo em que parte expressiva da população passa fome. Então, a ideia de conclusão. Então, como explicar essas contradições em um país com imensas terras agricultáveis e pouco povoado, sem recorrer à postura humana individualista, separatista e despreocupada com a dor do outro? O Brasil tem terra demais. É um país pouco povoado. Nós temos 200 milhões de habitantes aqui, 210. Poderíamos ter mais de um bilhão. Então, é um país pouco povoado. Nós batemos recordes sucessivos de produção de alimentos, de grãos, sobretudo. Então, como parte da população passa fome, não é por falta de técnica de cultivo, de tecnologia e de produtividade. É uma questão relacionada com isso aqui. Individualismo, separatismo e despreocupação com a dor do outro. Então, aqui foi feita uma pergunta. Essa é uma pergunta retórica. Ou seja, ela já tem uma resposta. Como explicar essas contradições em um país com imensas terras agricultáveis e pouco povoadas, sem recorrer à postura humana individualista, separatista e despreocupada com a dor do outro? Ou seja, é o mesmo que dizer não dá para explicar essas contradições sem recorrer a isso aqui. Por isso que é uma pergunta retórica. Ela já tem a resposta. Essa primeira pergunta que foi feita aqui, câmera, essa primeira pergunta, ela não é retórica. Ela exigiu de nós o quê? Uma resposta. Tanto que foi colocada aqui. Vejamos. Aí fomos explicar. Ok? Então, continuemos. Esses problemas, olha só, nós vamos para a frente, mas recuperamos alguma coisa que ficou para trás. Para que a redação tenha coesão. Para que as ideias não fiquem fragmentadas. Esses problemas nos permitem fazer uma triste conclusão. Dois pontos. Não é o crescimento populacional que coloca em xeque a segurança alimentar no planeta. Visto que este produziria para todos se houvesse fraternidade entre os seres humanos. Então, aqui nós estamos confirmando a nossa tese de que é o egoísmo o grande problema. É fundamental nos lembrarmos de que é preciso produzir cada vez mais alimentos para uma população mundial crescente. Todavia, nunca haverá o suficiente enquanto nós aprendermos a repartir, colaborar e amparar os que ficaram para trás. Não adianta produzir, que vai ser jogado fora, as pessoas vão passar mal, ficar doentes de tanto comer, enquanto alguns passam fome. É o que nós assistimos no nosso mundo há séculos. Diante desses imensos desafios que ameaçam a humanidade, desafio do egoísmo, desafio da fome, surgiu há oito anos a ONG Mundo Sem Fome. Não pediu para imaginar que você faça parte de uma ONG? Não deram o nome Mundo Sem Fome? Não tem um perfil no Instagram? Você faz parte dela. Então, vamos lá. Surgiu a ONG Mundo Sem Fome, cujo objetivo é contribuir para a construção de um mundo mais justo do ponto de vista alimentar. Essa é a função. Hoje, contamos com representantes e voluntários em todos os países do globo, especialmente nos mais vulneráveis, onde as vítimas da miséria contam aos milhões, sobretudo os países pobres. Vamos terminar? Finalmente, quero esclarecer ao uso da primeira pessoa do singular. Pode, pode, porque pediu. Imagine que você faça parte. Então, você está escrevendo como alguém que faz parte. E eu me coloquei aqui como até a pessoa que lidera o movimento aqui no Brasil. Finalmente, quero esclarecer que a continuidade dos nossos trabalhos depende da colaboração de homens e mulheres de boa vontade. Como diretor da ONG aqui no Brasil... Qual ONG? Só foi citada uma. Então, só pode ser a Mundo Sem Fome. Como diretor da ONG aqui no Brasil, sinto-me no dever de informar que não estamos arrecadando dinheiro, e sim convocando trabalhadores. Para tirar aquela ideia aí, já vem mais um pedir. Portanto, a ideia de conclusão aqui. Se você quer lutar por esta causa, entre em contato conosco pelo nosso perfil no Instagram, Mundo Sem Fome, está entre parênteses, e saiba como ajudar. Devemos levar em conta que compomos uma só humanidade e estamos todos ligados pelos laços da fraternidade. O que é frater? Irmão. Laços fraternos. Laços de irmão. Amor fraterno. Amor entre irmãos. O amor fraternal. Ok? Então, laços da fraternidade. Juntos. Olha lá o título. Vamos voltar para ela daqui a pouquinho. Juntos podemos erradicar a fome e o egoísmo também. Então, para cá. Juntos. Juntos quer dizer o quê? Unidos? Sim. Então, união contra a fome e o egoísmo. O meu título já veio praticamente pronto lá do finalzinho. Às vezes dá sim. Saber procurar o título adequado é muito importante. Isso ajuda vocês também a desenvolver a capacidade de análise. Bom, meus caros, vamos ver aqui. Esta redação, vou ficar aqui do lado de cá. Esta redação, ela tem cinco parágrafos. Um, que vem até aqui, que é a minha introdução. Aí, outro, até aqui. Outro, até aqui. Outro, até aqui. E, finalmente, a nossa conclusão, até aqui. Cinco parágrafos. Pode ter quatro, professor? Pode. Eu quase fiz quatro aqui. Pode ter quatro, pode ter cinco, pode ter seis. Às vezes dá também. Você faz uma redação de trinta linhas, letra pequena. Às vezes vai ser necessário. Mas dá para fazer em quatro, cinco linhas. Eu sempre deixo nessa margem. Agora, quantos períodos nós temos? O que é período, professor? O período começa com a letra maiúscula e termina no ponto. Pode ser ponto de interrogação, pode ser ponto final, pode ser as reticências, podem ser as reticências. Pode ser um ponto de exclamação, desde que estes pontos estejam finalizando o período. Então, aqui nós temos um período. Nós temos 18 períodos nessa redação. Olha, aqui até aqui, um. Olha o tamanzinho desse período. Ela é só uma palavra e forma um período. Os períodos têm tamanhos variados. O que vocês têm que observar é a produção de períodos muito longos e mal construídos. O que é isso? É um período de umas quatro, cinco linhas. O seu parágrafo tem que ser dividido em períodos. Você fazer um parágrafo, por exemplo, cinco, seis linhas, só com o ponto final dele, isso não é legal. Você não está dando conta de fazer uma boa redação. Tá bom? Então, aqui ó, período, período, outro ali. E é muito importante vocês observarem também, além dos períodos, olha só, que estão todos em rosa, são os nossos períodos. Olha isso. A redação é dividida em períodos? Vejam. Professor, está cansando. Eu sei. É para ficar na mente mesmo. Então, tem 18 períodos a minha redação com cinco parágrafos. Essa redação deve ter umas 25 linhas numa folha normal, com a minha letra da. Meus caros, o que está aqui de laranja são os conectores, conjunções, pronomes, algumas preposições, algumas palavras que se repetem com o objetivo de ênfase. Olha só, para, os quais, está pegando o que ficou para trás. O ou é alternativa. O como é uma explicativa. Essas terríveis condições, sinalizou para o que ficou para trás. Explicativa, de novo, é evidente que só chamou atenção no início do parágrafo. Tudo isso é o que ficou para trás, está vendo? Isso é o que está para trás. Ou, de novo, mas, é uma adversativa. Afinal, nós estamos concluindo um raciocínio. Ao mesmo tempo em que isso acontece, ao mesmo tempo em que acontece isso aqui, essas contradições que foram mostradas, esses problemas que foram abordados, que, visto que este, este quer dizer planeta, para, finalidade, todavia, contraposição à diversidade, enquanto, os que, diante desses imensos desafios que ameaçam a humanidade, olha que retorno interessante, para, do ponto de vista, onde, cuidado com onde, onde não pode ser um colatudo, onde é só para relações de lugar, a casa onde moro, a cidade de onde vim, aqui, o globo, especialmente nos mais vulneráveis, onde? Nos países mais vulneráveis. País é lugar? É. Então, posso usar onde? Finalmente, que, aqui, onde, eu também coloquei laranja, por quê? Porque está fazendo referência, foi a repetição. Me, refere-se à primeira pessoa que está falando no texto, e sim, portanto, ideia de conclusão, nosso e também. Olha, tudo isso é importante. É fundamental que vocês observem essa redação, e todas as outras que eu mando para vocês, com um olhar crítico, vendo, por exemplo, a pontuação, cada pontuação, o efeito de sentido que a pontuação produz no texto. São textos para vocês lerem mais de uma vez, assistirem a aula mais de uma vez. Os prints da aula estão indo junto com os vídeos, então vocês precisam ler. Ler e ouvir. Ok? O que eu fiz aqui no final? Olha, isso aqui é um texto argumentativo. Ok? Quando nós trabalhamos com o gênero carta de leitor, que foi o que nós trabalhamos nas aulas anteriores, carta de leitor também é um gênero da argumentação. Se nós fizermos algumas pequenas mudanças, isso aqui cabe como carta também. Vamos imaginar uma situação diferente, tá? Pede lá para você fazer um texto na forma de carta de leitor, falando que seu texto vai ser publicado no jornal, Folha de São Paulo, por exemplo, e aí você entra com Ponte Nova, Viçosa, Belo Horizonte, São Paulo, tanto de tanto de 2020. Prezados editores do jornal Folha de São Paulo, vírgula, e começa. Li o texto, Mundo Sem Fome, imagina que tenha saído um texto lá com esse nome, Mundo Sem Fome, de autoria de Ferreira Goulart, veiculado por este jornal, porque seu texto está saindo no jornal, por este jornal no último domingo, no Caderno Ilustrada, e ouso discordar da opinião do cronista. Então o cronista defende que o crescimento alimentar está colocando em perigo o abastecimento de alimentos no planeta. Então, ouso discordar. Aí você começaria aqui, será que o crescimento populacional realmente ameaça, e você vem, escreve, 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 do jeitinho que está aqui, pode ser desse jeito, com algumas mudanças, e chega no final, obrigado pela atenção, e iniciais do seu nome. Outro gênero que nós poderíamos aproveitar, comentário. Então você entrou num blog, eles pedem, imagine que você seja leitor de um blog, intitulado o crescimento, intitulado Mundo Sem Fome, é o nome do blog. E você tenha lido lá o texto O Crescimento Populacional e Segurança Alimentar do Planeta, que fala sobre isso, isso e isso. E você então decidiu fazer um comentário no espaço reservado a isso, no blog, acerca das ideias defendidas pelo autor. O que é que você faz? Olá, pessoal do blog Mundo Sem Fome. Li o texto que vocês publicaram ontem, dois pontos, O Crescimento Populacional e a Segurança Alimentar do Planeta, e gostaria de fazer algumas considerações acerca de algumas ideias, podia mudar, né? E gostaria de fazer algumas considerações acerca das ideias defendidas pelo autor Ferreira Goulart. Está repetindo desnecessariamente aqui. Ok? Não precisa. Acerca de... Vamos colocar das. Acerca das ideias defendidas pelo autor Ferreira Goulart. E vai, entra com aquilo, será que o crescimento populacional é realmente a maior ameaça à segurança alimentar no planeta? E vai, e vai, e trabalha, e chega aqui no final, vocês vão fazer assim. Vocês estão de parabéns pela escolha dos temas e dos articulistas. É assim que se eleva o nível do debate no país. Forte abraço a todos. Acabou. Entenderam? Ah, eu posso colocar, professor, esse pedacinho no final da minha carta de leitor? Pode também. Escreveu, escreveu, e fala, o jornal Folha de São Paulo está de parabéns pela escolha dos temas e dos articulistas. É assim que se eleva o nível do debate no país. Obrigado pela atenção, porque aí seria a carta. Iniciar é de seu nome. Pessoal, então nós temos uma base que precisamos saber e que é fundamental para redigirmos dentro de vários outros gêneros. Então, o texto argumentativo, ele é crucial. Vocês têm que aprender a escrever muito bem dentro desse gênero. Ok? Dentro dessa tipologia, melhor dizendo. Ok? Tchau. Tchau.